E agora é lei, quem sair sem usar máscara em Aparecida de Goiânia será sim multado. O comerciante que permitir a entrada de clientes dentro do estabelecimento sem a proteção também será penalizado. A repórter Rosane Ferraz está de volta porque ela foi conferir se a população está respeitando ou não essas regras de prevenção contra o coronavírus no primeiro dia dessa obrigatoriedade. No centro de Aparecida de Goiânia, no primeiro dia de vigência da lei, a grande maioria usava máscaras. Mas encontramos algumas pessoas ainda sem a proteção. É difícil ainda usar máscara? Como é que é? Esquece? Não, não não. Com a obrigatoriedade do uso de máscaras e possibilidade da pessoa ser multada em 106 reais, encontramos gente comprando máscaras de última hora. Eu estou sabendo da lei que obriga o uso da máscara ou esqueceu? Estou comprando uma. Vem comprar por isso. Exatamente, porque eu saí de casa e esqueci de pegar ela. Pela lei, todo mundo que estiver em espaços abertos ou de uso coletivo tem que usar máscaras. O uso da máscara também é obrigatório nas repartições públicas, comércios, indústrias, agências bancárias e empresas de prestação de serviço. A lei valerá ainda para pessoas dentro de instituições de ensino público e privados, em táxis, ônibus e veículos de transporte por aplicativo, em fundações, associações e ONGs, templos religiosos. A lei vale até o dia 31 de dezembro, quando termina a validade do decreto de situação de emergência em saúde pública em Aparecida de Goiânia, ou enquanto durar a pandemia. O comerciante que permitir a entrada de clientes no estabelecimento sem máscaras também fica sujeito à multa, que varia de 30 reais a 580 reais. Ele ainda corre o risco de perder a licença para funcionamento. A previsão é que a fiscalização seja feita pelos órgãos municipais e poderá ter apoio das forças de segurança pública. Além disso, qualquer morador pode denunciar pessoas que não estiverem usando máscara. Aparecida já implantou essa determinação, essa orientação com multa. Gustavo Mendanha, prefeito de Aparecida, está agora conosco ao vivo. Tudo bem, prefeito? Boa tarde. Tudo bem, Luciana, Jordeval, é um prazer mais uma vez poder falar na TV Serra Dourada, no Jornal do Meio Dia, que eu sempre que posso estou assistindo. Obrigado pelo convite. Muito obrigada pela audiência, prefeito. A gente quer saber qual é a realidade hoje em Aparecida. Está funcionando aquele rodízio do funcionamento do comércio? Cada dia uma região é completamente bloqueada? E como está a ocupação de leitos em UTI aí no município? Olha, Luciana, o escalonamento regional tem funcionado sim. Nós temos chegado a um nível, ainda não é o nível ideal, nós estamos chegando próximo de 40% da taxa de isolamento, o ideal seria 50%, mas nós estávamos anteriormente com 32%, salvo engano. Então, nós estamos subindo essa taxa, eu acredito que nas próximas semanas nós vamos conseguir melhorar ainda mais. Sendo que os comerciantes têm aderido, nós praticamente hoje, 99% dos comerciantes aderiram ao escalonamento regional, que é uma medida, claro, um pouco amarga de ter que fechar um dia na semana, mas que é melhor do que fechar todos os dias ou ter que fechar mais dias. Eu peço aí que as pessoas estejam contribuindo para que nós possamos estar, de certa forma, reduzindo o número de contágio na cidade. Aqui na cidade, ontem eu assinei o decreto, a partir da segunda-feira, é obrigatório o uso de máscaras, é importante as pessoas que estarão saindo de casa, tomar todo o cuidado. E é uma barreira, sim, importante para conter esse vírus, tanto para deixar de receber o vírus, como também deixar de estar contaminando outras pessoas. A multa é do valor de R$ 106,00. Tá certo. Prefeito, obrigado pela participação do senhor. Tem muita pergunta aqui, eu quero falar sobre máscara aqui. O pessoal está dizendo aqui, olha, vai ser obrigatório usar a máscara dentro do carro? Outra pergunta, dentro de elevadores e em áreas comuns de condomínios, também? Sim, dentro de elevadores, eu acho que é obrigatório, sim, é importante as pessoas, que elevador, aliás, é um lugar que pode ter muito contágio. Dentro do carro, se for entre famílias, as pessoas que convivem em família, em casa, ficam sem máscara, não tem a necessidade. Agora, os carros que fazem transporte passageiro, seja por aplicativo, seja os taxistas, têm que utilizar a máscara, tanto o condutor quanto as pessoas que estão utilizando o carro. E, prefeito, o rodízio, no funcionamento do comércio, continua daquela forma? Sim, a cada dia da semana, duas macro-regiões estão ficando fechadas, isso no estágio verde. Se nós passarmos para o estágio amarelo, os sábados, depois do meio-dia e domingo, também terão que ser fechados. Mas, por enquanto, nós estamos no estágio verde ainda. Eu espero que as pessoas possam contribuir para a gente evitar de ir para o estágio amarelo ou o estágio vermelho, que seria muito pior. Prefeito, qual é o valor da multa da máscara, hein? Em Aparicida de Goiânia, é de R$ 106,00, sendo que, se haver a rescindência, passa para R$ 212.00. E um compromisso que eu fiz, Jornevar, é que o recurso dessas multas serão todos destinados à compra de alimentos para as famílias mais carentes. Muita gente pode falar, ah, é mais um tributo. Não, a gente está tentando, infelizmente, com essa multa, educar a população para evitar realmente estar sem máscara nas ruas. A preocupação é muito grande com os shoppings, onde a aglomeração é um pouco maior. Tem funcionado aí em Aparicida? Como é que tem sido o registro? Tem sim. Por incrível que pareça, nós tínhamos uma certa preocupação, mas nós fizemos aí um teste. Eu tenho visto realmente um controle dentro dos shoppings, um trabalho realmente que, aliás, deveria ser copiado por outras pessoas que têm aí recebido clientes. O shopping hoje está trabalhando com 50% da sua capacidade. É óbvio que, talvez, ali no início da manhã, aliás, no início dos trabalhos, no final, você tem um grande número de pessoas entrando ou saindo, mas com o controle da temperatura, todos utilizando máscara e a limpeza que é impecável que os shoppings têm feito na nossa cidade. Tá. O prefeito, eu quero agradecer a participação do senhor aqui mais uma vez, tá? Uma boa tarde. Família tá boa aí, né? Tá, tá todo mundo me sentindo um pouquinho de barulho. E, ó, parabéns pelas lives que você tem feita, Luciana, um sucesso. Eu, quando posso, assisto, cada dia mais impressionado aí com a sua desenvoltura com as redes sociais. Parabéns. Muito obrigado. Olha, gente, essa questão da máscara, vamos deixar uma coisa bem clara aqui? Nós estamos pedindo, o Poder Público está pedindo há muito tempo que vocês usem a máscara, certo? Só que, o que acontece? A gente percebe que as pessoas não estão usando a máscara. Aí você tem que tomar uma medida. Se não vai por bem, vai por mal. Porque a máscara, gente, ela, por exemplo, você pode comprar uma máscara barata, você pode mandar fazer, e ela salva a vida, sim, ela evita contágio. Então, se as pessoas tivessem mais consciência e estivessem usando a máscara, a situação seria bem diferente. Você passa, por exemplo, naquelas pistas de caminhada, mais da metade das pessoas não estão nem aí. Estão caminhando com os filhos sem máscara. Você passa ali naquelas ruas de Campinas, onde tem aqueles pregos ali também, de móveis usados, parece brincadeira. Aí, sim, aí é necessário você tomar uma medida mais dura. A pessoa tem que refletir, né? Muita gente alega sobre o incômodo para respirar com a máscara, mas é muito pior você ter que colocar um respirador num leito de UTI.